O Rinho Artificial, uma história de afetos. É uma obra literária de Margarida Negrais, com o apoio do médico nefrologista Levi Guerra, ilustrado pelo pintor José Emédio. O livro foi apresentado na Biblioteca Municipal de Valdecâmbra, sexta-feira, de 28 de novembro de 2014, pelas 21 horas e 30 minutos, numa sessão que marcou o encontro da autora com amigos e admiradores. Trata-se de um diálogo entre um jovem insuficiente renal crónico, chamado Roque, e a máquina que personaliza o Rinho Artificial, Ruth. Sabes, ver-te anos e anos seguidos, três vezes por semana, para, em cada um desses dias, ficar ligado a ti, preso a ti durante quatro horas, por todos aqueles tubos, era demasiado. A obra, com cerca de 60 páginas, nasceu do trabalho de voluntariado que a autora exerceu no Hospital Maria Pia, na sala de diálise, e relata o dia-a-dia de um insuficiente renal, que mais tarde acabou por ser transplantado, mas, sobretudo, refere-se à modificação do modo como em Roque se operou uma modificação do ponto de vista relativamente à salvifica máquina de diálise. Estavas sempre triste, sempre ausente, mas te sorrias para as enfermeiras e para aquela senhora, voluntária da Biblioteca Municipal, do projeto Histórias ao ouvido, que vinha a visitar-te à quarta-feira. Margarida Negrais lecionou português e francês durante vários anos na Escola Serafine Leita em São João da Madeira e na Escola Secundária da Maia, tendo sido, em ambas as escolas, orientadora de estágio pedagógico. Trata-se do terceiro livro de Margarida Negrais, que demorou cerca de um ano a ser escrito, embora tenha tido também participações em livros de autores, vários, para a Câmara Municipal do Porto. A autora descreve este livro como sendo um hino à ciência porque a máquina de diálise foi uma grande conquista da ciência. Então, ouve o que eu explico. Vou repetir o que já atrás te disse. Mas nunca é demais. O objetivo da diálise é fazer a remoção das substâncias tóxicas que se formam no organismo. A questão mais difícil de escrever, segundo a autora, passou essencialmente pelo facto de ter sido todo ele em diálogo. Na sua opinião, o diálogo tem características muito próprias, exige que o texto seja próximo da realidade e sempre muito próximo da fala que é utilizada todo o dia. É preciso igualmente inserir dados científicos no diálogo e essa tarefa comporta dificuldades, sobretudo quando o autor é um cientista de graveira do professor Dr. Levi Guerra. Obrigado. 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 Obrigado.